5, 4, 3, 2, 1 Olá, pessoal. Que bom que vieram. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção. Eu já vou explicar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É, pumba. Bem, mas chega disso. Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar para o começo da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Ah, ah, mas eles não sabem disso. Então por que não contamos a nossa história? Ei, eu tive uma ideia. Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia. Um passeio nos bastidores. Levá-los para trás das cenas. Revelando uma visão íntima da história dentro da história. Porque o que eles não sabem é como estivemos lá. Embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor. Então isso quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. Permaneçam sentados enquanto a câmera se movimenta. Aqui estamos. E nós vamos. O que é isso? 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 Eu disse que eu sou grávida! Você vai ser papai! O que é isso? 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 Acho que devemos chamá-la de... O que é isso? 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 Amém. 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 Fala duas coisas pra você. São Paulo. Soberano. Palmeiras. Defesa que ninguém passa. Fala duas coisas pra você. What, as tuas, as tuas. Let's be realistic. Most characteristic. Most hip and horrific. A sinister style mystery. With a smile. You drop dead gorgeous. Drop dead gorgeous. High school gives me the creeps. But where I'm with my peeps. You can't ignore us. We're the cool kids rule. Monster, Monster, hi. Monster, hi. Come on up and shine, Monster High A party never dies Monster High, Monster High, Monster, Monster High Seeky, shake and fly, Monster High Where student bodies lie M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, so bizarre M-O-N-S-T-E-R, Monsters, Monsters, so bizarre M-O-N-S-T-E-R, Monsters, Monsters, so bizarre Ai, eu, vocês são demais Mãe! Diga ao Zumbi! ... ... ... ... ... E eles viveram felizes para sempre. Retrospectivas Cesarine, Produções Digitais. E eles viveram felizes para sempre. Retrospectivas Cesarine, Produções Digitais. E eles viveram felizes para sempre. E eles viveram felizes para sempre. E eles viveram felizes para sempre. Obrigado.